Estamos de volta com o Café com TV, diretamente da Semana Nacional do Café. Agora a gente vai à consultoria para o cafeicultor. É a hora do quadro Café com TV, Singenta Responde. Grazi, segundo especialistas, o inverno será mais úmido e com isso a possibilidade de entrada de foma. Nós fomos atrás do consultor para trazer as dicas para o cafeicultor. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento. Singenta e você. Conectados à qualidade do café. E o Café com TV Singenta Responde, você já sabe, tira a dúvida do cafeicultor. E o tema de hoje é a mancha de foma. A gente está no outono, as temperaturas já caíram bastante. Então o cafeicultor se prepare porque o inverno promete ser bem úmido com temperaturas mais baixas e também presença de chuva. Isso pode ser um perigo para a sua lavoura. E para a gente falar sobre este tema, eu estou aqui com ele, o Luiz, engenheiro agrônomo da Singenta. Luiz, este período de inverno aí, ele pode ser propício para a mancha de foma, né? Exatamente, Grazi. Parafraseando o que você disse, esse outono, diferentemente do que nós vimos na safra passada, nós teremos alguma chuva sim. Já estamos percebendo isso acontecer, certo? E aí, consequentemente, nós teremos uma umidade relativa no ar maior. Então isso aí provoca muito mais o aparecimento de água livre nas folhas. Nos primeiros horas da manhã, a planta de maneira geral, ela ainda está bem úmida. E associado a tudo isso, nós temos as baixas temperaturas, que inclusive também já estão acontecendo nesse momento. Então nós já temos aí todo o contexto fechado para que realmente a foma se desenvolva. E para isso, é extremamente importante o produtor se atentar a ela. Não é só no período da florada que a mancha de foma se torna um problema para o cafeicultor. Ele já tem que iniciar o controle dela desde agora. Só que o nosso alerta de hoje é justamente em virtude de todo esse quadro climático que está se desenhando para esta safra. Muitas das vezes nós temos algumas rajadas de vento, o que provoca também algum ferimento na planta, que já é uma porta de entrada para o fungo. Umidade relativa maior, justamente por essas chuvas que vão estar acontecendo. E, consequentemente, nós temos o fungo que já está no ambiente. Ele é um fungo que realmente faz parte do ciclo da cadeia produtiva do café. O produtor tem que se atentar mesmo para o ataque da mancha de foma. Então, todas essas características, estando em conjunto, realmente vão trazer um desafio maior para a cafeicultura durante o período de entre-safra. Agora, o cafeicultor que não fez um preventivo no pré-colheita, e agora? Vamos imaginar que ele está nas regiões de altitudes mais elevadas, que ainda vai demorar um pouco mais para colher, em torno de 30 dias. Está no momento ideal de fazer, porque realmente a gente precisa respeitar o período de carência entre a aplicação dos produtos para a mancha de foma e a colheita, que é em torno de 30 dias. Para os cafeicultores que já estão colhendo, desocupe a planta e faça a aplicação dos produtos. A mancha de foma, pessoal, em 7 dias, você já tem a primeira manifestação dos sintomas. Então, se ele não fazer o quanto antes, depois que ela já se instalou, fica mais difícil de você controlá-la. Então, essa é a dica que nós damos aos cafeicultores. Faça a aplicação, pessoal, se você ainda não fez. Se você já está colhendo, colheu a planta, desocupou, também entre fazendo a aplicação dos fungicidas especializados para o manejo da foma, e associar também um cúpico não é ruim, até para ele fazer também uma proteção e também um cicatrizante, principalmente nas lavouras que estão sendo colhidas. Agora, Luiz, uma coisa importante. O cafeicultor que não se atentar a nada disso e mais para frente ele for pego com a mancha de foma aí na lavoura, o que ele vai perceber? Realmente, aí é uma situação muito desagradável, Grazi, porque ele realmente vai estar refém dessa doença. Ela é uma doença que a gente fala, uma doença necrotrófica, ela se desenvolve nos tecidos que já estão morrendo. Às vezes, até os produtos que ele for fazer, não vai ter uma boa ação, porque o tecido já está morto. Ele vai levar a queda de folhas, então, consequentemente, você já vai ter uma área foliar menor, que vai levar uma menor fotossíntese depois, a seca dos ramos. Então, essa seca dos ramos, você está tirando o potencial produtivo da lavoura para a próxima safra. Nós temos aí diversos trabalhos que mostram, nas lavouras onde as condições climáticas são altamente favoráveis para o desenvolvimento dessa doença, essa seca de ramos associada com a queda das folhas e lá na frente a mumificação dos chumbinhos, uma queda de produtividade aí acima de 50%. Então, eu acho que essa aí é a nossa grande dica para essa semana, sabe, Grazi? A prevenção é realmente a arma do negócio. É com ela que realmente a gente sempre consegue chegar aos melhores resultados no manejo das principais pragas e doenças e a mancha de foma não é diferente. Então é isso, né, Luiz? O cafeicultor tem que ficar atento. As temperaturas já caíram, tem uma previsão de uma chuvinha aí para o inverno, porta de entrada para a mancha de foma, não deixe para depois. E a gente já tem que pensar aqui nos preventivos, como você gosta de falar. É melhor prevenir... Do que remediar sempre. Então tá dado o recado aí, na próxima semana tem mais Café com TV, Singenta Responde. Até lá! Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento, Singenta e você. Conectados à qualidade do café.